Tudo bom, minhas riquezas? Filó, você aí da terra, meus ouvidos, minhas orelhas, tá cheio de cera, filó. O que que eu faço? Ah, meu amor, tá sem dinheiro pra ir lá no médico, não tô rindo. A gente vai dar um jeito por aqui, tá? Vamos lembrar a época da vovó, voltar no tempo da vovó. Porque na época de vovó era assim, meu bem, tu não podia ter nada, que vovó ia pro mato, ou senão pegava tudo que tinha na cozinha dela e falava assim, meu bem, tá com dor de quê? É de jurei, é de zariz, é de nariz, né? É de zuvido, é de doceano. É desse jeito que a vovó falava. É? Então vamos dar um jeito, olha só. Elimine toda a cera do ouvido e volte a escutar com um bebê. Só três minutinhos por dia que você fazer, você vai ver como que a cera vai, ó, derreter e vai, ó, sair. Vai ser expelida. Isso, gente, quem sabe, quem lembra, quem teve a voz, assim, ó, a moda antiga que pegou aquelas épocas, a gente tinha dor de ouvido ou muita cera, a vovó fazia muito. Mas antes, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, mais feliz dos últimos tempos. Aqui, amiga, amigo, a gente se diverte muito aprendendo. Esse aqui é o bacana. Compartilha e mete o joinha aí, porque aqui, ó, a informação e a alegria é garantida. Visse? Olha só, os cotonetes são extremamente prejudiciais para os nossos ouvidos, não é verdade? Na maioria das vezes, ao invés de limpar, acaba empurrando a cera pra dentro do ouvido e nos enlouquecendo. Quando você vai no médico e fala pra ele que tu usa cotonete, ele já fica grave com você. Porque, olha, tem que tomar o maior cuidado, vários médicos falam pra tu, abandona, meu filho, abandona, porque tu vai ficar surdo. Olha só, basta fazer isso. Lembrando que se você tiver alguma lesão no ouvido ou outro problema, precisa correr para o seu médico, viu, gente? Isso é muito sério, tá? Esse procedimento é da época da vovó. Mas como que é, Filó, não sai da terra? Olha só, a gente vai usar aqui o azeite, é... Quem já ouviu falar dos milagres que os antigos faziam com óleos, é... Olha só, vamos usar o azeite. O que eu vou fazer, Filó? Olha só, aqueça um pouco de azeite, mais ou menos por cerca de 37 graus, tá? Não pode aquecer muito, porque pode causar danos, é, gente? Vai queimar aí os ouvidos, os ouvidos e falar com a Filó que mandou você queimar. Não! Isso daqui, gente, é da época da vovó. Isso aqui eu faço muito nos meus filhos. Se tem alguma dor, se tem alguma coisa, a gente faz. E olha, é bem bacana mesmo. Mas é assim, ó, aqueça por 37 graus, mais ou menos. Coloca o dedinho lá, se tiver suportável, não aqueça muito para não queimar a pele, ok? Depois, coloque algumas gotinhas. Use um contra-gota, na farmácia vende. Você coloca assim, ó, umas 4, 5 gotinhas, tá? De 3 a 5. E aí, você deita assim o ouvido. Quem já fez isso? Deita assim o rosto, o ouvido não, gente. Deita assim o rosto e deixa aquele azeite morninho e agindo, agindo. A cera vai, ó, como se diz, não é? Soltando, sabe? Despregando. E aí, depois, ela vai sair. Filó, eu não saio da terra, mas eu abusei, Filó. Eu abusei o trem tupiu de vez. Repita isso de 2 a 3 vezes no dia. Você vai ver que no decorrer do dia, sairá. Ah, Filó, não foi no primeiro dia. Você pode ir fazendo, porque isso é certeza. Ai, a vovó falava, é zumbido, é zureia, é nariz, é não sei o quê. Mas olha, a bichinha acertava. Quando os meus bebês nasceram, era só falar assim, ó. Minha mãe falava, vamos esquentar uma fraldinha, né? Passar assim, a gente passa azeite bem quentinho, bota a fraldinha e a cólica vai embora. E era porreta! O povo nem ficava doente, meu filho. Agora hoje eu tô ensaiado. Eu morro, morrendo, morrendo. Morando naquele condomínio fechado que ninguém quer morar, né? Naquele condomínio lá no cemitério. Eu também não. Eu acho que eu quero passar direto pro céu. Lá eu não quero morar, sabia? Tinha que ter um jeitinho que a gente ia direto pro céu, né? Basta nós sermos bons seres humanos aqui na Terra. Compartilhar, obedecer as coisas de Deus. Que olha, com certeza a gente vai morar lá no céu. E ser muito feliz sem fazer mal a ninguém, não é verdade? Compartilhe, deixa aquele joinha, se inscreva nesse canal. Amor, porque aqui a gente se diverte muito. E o melhor, sem prejudicar ninguém. Eu amo vocês demais da conta. Compartilhe que eu estou de ouro. E mete o joinha. E se inscreva aqui no sininho. Bye! Estamos rumo a 2 milhões de inscritos. Corre!